Nós precisamos falar disso, da sua eventual candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor está sendo apontado pelo seu partido como um forte candidato. O senhor vai, de fato, abraçar essa candidatura, está entusiasmado. Nós temos até aqui uma charge onde aparecem os seus concorrentes e o senhor está lá no time, na corrida. Felipe, vamos mostrar o deputado no time dos que vão concorrer. Ai, que bonitinho. Essa é uma charge que saiu no tempo. É de autoria do Elvio Abelar. E o senhor está lá já prontinho para a largada. É na ponta esquerda, hein? Oi? Estou lá na ponta esquerda. É, e já bem posicionado. Primeiro, deixa eu agradecer o chargista. Me botou o magrinho lá. Estou até mais jovem. Está mesmo. Vamos aí na disputa, sim. Eu acho que as prefeituras vão ter um papel muito importante agora nesse governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula está retomando os programas sociais que foram destruídos por Bolsonaro. E, para você executar esses programas, você precisa de que prefeitos acreditem neles. Não precisa ser necessariamente do PT, mas tem que ser prefeitos afinados com esse novo perfil programático para instituir o programa Mais Médico, o Bolsa Família, para ajudar no programa de combate à fome, para poder fazer as escolas de tempo integral, melhorar o sistema de saúde, de trazer o Brasil sorridente para os diversos municípios, fazer com que a alimentação escolar seja de melhor qualidade, comprando dos pequenos produtores, agricultores. Essas políticas que o presidente Lula tem anunciado só se executam através das prefeituras, ou principalmente através das prefeituras. Então, eu acho que é essa a importância. Eu vejo essa tarefa. Então, o PT e Belo Horizonte têm uma decisão do Diretório Municipal e do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional que deve, sim, apresentar uma candidatura à prefeitura. Nós estamos fazendo esse debate. O meu nome tem aparecido, tem outras companheiras, principalmente, também que têm um nome grande em Belo Horizonte, com certeza seriam excelentes prefeitas, a Macaé, que é deputada estadual, professora, e a minha querida Beatriz Siqueira, que é a dobradinha minha de deputada estadual, a deputada mais votada mulher da história de Minas. Então, nós temos nomes, esses três nomes e outros, que são nomes qualificados. Mas a gente está tentando fazer uma unidade. Como eu tenho mais experiência, fui vereador 10 anos, sou mais conhecido também até por isso, acaba que as pessoas apontam o meu nome com uma certa... Melhor posicionado. Melhor posicionado e mesmo com mais vontade, como diz a Macaé e a Bia também. Então, é provável que o meu nome unifique o partido. Se isso acontecer, eu, claro, não posso deixar de assumir essa tarefa para o PT, que acho importante ir para Belo Horizonte, porque tenho muito carinho, sou nascido aqui, vivi a vida inteira em Belo Horizonte, então, conheço bem a cidade, com certeza poderia, e se for... Fazer um belo trabalho. Agora, o senhor está concorrendo, será candidato e vai concorrer, com o Fuad Noma, que é o atual prefeito, e que já tem a máquina na mão, a simpatia da mídia local, é um forte candidato. Temos aí também o presidente da Câmara, que é o Gabriel Azevedo, que está sem partido, o senador Carlos Viana, do Podemos, tem o jornalista Eduardo Costa, do Cidadania, e tem o Tucano João Leite, tem o deputado federal Pedro Ayara, que é aquele que foi porta-voz lá da tragédia de Sobradinho, de Brumadinho, a Duda Salabé, que tem uma boa performance também, e os deputados estaduais Bruno Engler e Bela Gonçalves, do PSOL. O Bruno é do PL. Qual o que o senhor acha que ameaça mais a sua candidatura, com o qual o senhor gostaria de se confrontar a um eventual segundo turno? Já estou lá no segundo turno. Denise, eu acho que, bem, unificando o meu nome dentro do PT, nós vamos buscar efetivar uma frente de esquerda, em primeiro lugar. Então, tanto a Bela quanto a Duda, nós temos pensamentos muito iguais, muito semelhantes. Então, com certeza, vamos conversar muito, porque a gente tem a única candidatura da esquerda. A partir daí, temos também candidatos que têm uma simpatia pelo governo do presidente Lula, que amplia mais. O FUAD, por exemplo, que é o atual prefeito, apoiou o Lula no segundo turno das eleições, tem muita simpatia com ele, então, evidentemente, vamos ter que conversar também. Então, a ideia é que a gente tenha uma candidatura o mais ampla possível no espectro do governo Lula, que garanta uma ida ao segundo turno. Com certeza, isso vai polarizar entre a gente e um bolsonarista. essa polarização, acho que temos tudo para ganhar, porque Belo Horizonte não quer ter aqui alguém que tenha atitudes tão ultra-radicais de perseguição aos segmentos da sociedade, de repetir o que Bolsonaro fez, de propalar ódio. Acho que isso está... O povo enjoado disso. O pessoal está querendo ver agora... Vai eleger o Zema com tanta vontade? Pois é, o povo vai querer saber agora quem é que vai conseguir fazer as coisas na cidade. Imagina, colocar alguém só para ficar brigando com o Lula e brigar no sentido de Bolsonaro brigar. Eu não acredito que isso ganhe as eleições em Belo Horizonte. Mas, enfim, vamos disputar, apresentar nosso programa com muita vontade. Mas é importante unir as forças de esquerda e as forças pró-Lula para que a gente ganhe as eleições em Belo Horizonte. Vai ser muito importante. Olha, eu, quando era deputado estadual, eu visitei o Ceará, quem governava aqui era Aécio Neves. Eu fui no Ceará visitar escolas de tempo integral. Me deu uma inveja, porque era tanta escola bonita e boa que eu visitei. Lá em Minas Gerais não tinha, porque o governo do Estado não queria trazer para cá um programa que era do governo do presidente Lula. Então, nós tínhamos poucas escolas de tempo integral em Belo Horizonte, dessas que no Nordeste existem com muita abrangência. E não é porque o Lula fazia pelo Nordeste não fazia aqui. Mas quem estava aqui não acreditava nesse programa, então não trazia. Eu acho que Belo Horizonte não merece isso. Nós estamos precisando de muita coisa que o governo Lula coloca no seu programa e que eu quero trazer para o Belo Horizonte. Acho que isso é que é importante. é importante. É importante. É importante.